É isso aí Marina, boa noite pra você, boa noite pra você que assiste a gente em todas as plataformas. A gente vem trazendo nesse momento o resumo desta semana aqui em Lagoa Vermelha, na nossa região, as informações da área policial, os principais destaques desta semana, final de junho, início de julho. Pessoal, seguinte, hein, terça-feira, tempo é, deu uma virada e a gente pode destacar na área da segurança pública um acidente de trânsito em que movimentou Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU aqui em Lagoa Vermelha. Foi no final da tarde de terça-feira, por volta das 18 horas, quando a Brigada Militar recebeu a informação de uma colisão envolvendo três veículos, o veículo Ford Cabranco, além também de um Honda Civic e um Ford Fiesta. Duas pessoas, a condutora do veículo Ford K e o motorista do veículo Honda Civic foram removidos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros até o Hospital São Paulo para atendimento médico. A Brigada Militar acabou orientando o trânsito, visto que os veículos acabaram permanecendo na via. Nessa mesma noite, noite de terça-feira, houve aqui em Lagoa Vermelha, por volta das 11 da noite, e olha que chovia bastante nesse horário, houve um incêndio, um incêndio em uma residência, a residência estava desabitada no bairro Rodrigues, por volta das 23 horas, na rua Antávio Andrade. Três caminhões, mais de 4 mil litros d'água, foram utilizados pelos bombeiros para combater as chamas desse móvel e evitar que as chamas atingissem as residências que estavam próximas. Mais de duas horas de trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros. Já nessa mesma noite, em Barracão, na linha Espigão Alto, um outro incêndio acabou tirando a vida de um homem de 89 anos. Ele foi encontrado na entrada do banheiro morto, então carbonizado. Uma casa de madeira foi totalmente consumida pelas chamas. Bombeiros voluntários de São José do Ouro foram acionados para combater as chamas, porém, quando chegaram, o homem já encontrava-se em óbito. Havia sido, acabou morrendo, então carbonizado. Um outro detalhe que a gente traz para você que está acompanhando a gente foi esse vendaval que atingiu a nossa região, região de Lagoa Vermelha, entre a terça e a quarta-feira, e também, e também, na nossa região, região de São José do Ouro, Barracão, Tupansi do Sul, Santo Expedito, Sananduva, Pai e Filho e São João da Ortiga. São cidades que são atendidas pelo Policiamento Ambiental de São José do Ouro. E eles acabaram realizando um trabalho muito bacana. O pessoal acabou, depois de queda de árvores, em vários trechos, principalmente nas estradas do interior e na área central de São José do Ouro e Barracão, o pessoal da Polícia Ambiental, o pessoal da Patran de São José do Ouro, acabou auxiliando a defesa civil destas cidades e voluntários quanto à retirada destas árvores. Essas imagens que você vê foram disponibilizadas pelo Policiamento Ambiental de São José do Ouro. A gente traz também, nas últimas horas, as informações vindas da nossa região. Aqui em Água Santa, no interior do município de Água Santa, na linha Carreteiro, uma área indígena, aonde lá estão em constante brigas, desentendimentos por causa da liderança desse grupo. Ontem, para se ter uma ideia, duas pessoas foram alvejadas e três residências foram incendiadas após discussão entre líderes indígenas. O SAMU e o Brigado Militar foram até o local, socorreram essas duas pessoas, dois indígenas, e encaminharam para o Hospital Santo Antônio de Itapejara. Hoje à tarde, compareceu novamente na terra indígena, do Carreteiro, a FUNAI, a Polícia Federal e o Batalhão de Operações Especiais, para tentar chegar num bom senso e, assim, escolher um líder para aquela comunidade. Informações que a gente traz para você, a gente finaliza a nossa área policial desta sexta-feira com o resumo das principais ocorrências desta semana, final de junho e início de julho, que a gente traz aqui durante esta semana que se passou. Uma excelente noite de sexta-feira para vocês, um bom final de semana, e a gente retorna na semana que vem, atualizando todos vocês. Acesse as nossas páginas, curta as nossas páginas, ative o sininho aí para você ficar sabendo de todos os detalhes de Lagoa Vermelha, reportagem policial sempre para todos vocês. Uma excelente noite, um excelente final de semana, e até semana que vem.